São toneladas de troncos empilhados, todos eles retirados de florestas de eucalipto 100% renováveis. As madeiras são utilizadas para a produção de painéis de MDF, matéria-prima para o setor moveleiro. A fabricação deste material fica em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. Com quase 700 mil metros quadrados e equipamentos de última geração, esta é a Placas do Brasil, uma empresa genuinamente capixaba. O empreendimento surgiu para atender uma demanda do mercado. A gente tinha aqui no Espírito Santo um polo moveleiro bastante desenvolvido, tradicional, vindo da imigração italiana. E o Espírito Santo não tinha uma fábrica de MDF que prejudicava bastante a competitividade do nosso setor. Então, nesse ambiente de oportunidade e necessidade, nós decidimos fundar a Placas do Brasil. É uma empresa de participação, nós somos 35 acionistas, então é um projeto que viabiliza e privilegia o cooperativismo. E dessa forma, a gente conseguiu em 2011 fundar a Placas do Brasil. A partir da operação na região norte do Espírito Santo, a empresa conseguiu integrar empreendimentos do mesmo setor. Eu acho que o mercado regional brasileiro, e com destaque aqui para o norte do Espírito Santo, ele tem mostrado isso. Eu acho que esse advento da Placas do Brasil é uma âncora super importante para que outras indústrias do segmento possam vir para cá. Não só a indústria pós-fábrica do Brasil, que seriam indústrias moveleiras, mas também na cadeia de suprimentos da Placas. Hoje a gente traz resina, traz papel impregnado de fora, e isso são oportunidades que a gente pode e deve desenvolver aí para um futuro próximo. No total, a indústria tem uma capacidade de produção de mais de 40 mil metros cúbicos de painéis, tanto naturais quanto revestidos. Mesmo com alto volume de fabricação, uma coisa que é fundamental, a sustentabilidade. Uma indústria 4.0, que tem maquinários muito modernos, mas também é sustentável. Como assim, Fernando? Então, na verdade, hoje a Placas do Brasil tem os equipamentos, todos os dispositivos que nós temos, o que é a de mais moderno e avançado do mundo, com a máxima de tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente usa uma base florestal extremamente sustentável, que é a origem de todo esse material que nós produzimos. O IDF, basicamente, ele é produzido da fibra do eucalipto, que a gente tem uma relação muito próxima com todos os produtores. Então, a gente consegue ter essa sustentabilidade com o produtor rural e, ao mesmo tempo, ter o que tem de melhor em tecnologia. A empresa é totalmente sustentável, 100% de todos os resíduos são destinados. A água que nós utilizamos é 100% reciclada, quer dizer, a gente, dentro do nosso site, a gente toma conta de todos os nossos resíduos. Porque a gente não consegue dar uma destinação interna, a gente faz a destinação sustentável também. E foi atento a essa demanda e também oportunidades que eles viram que era possível fazer uma indústria que utilizasse madeira 100% reflorestada? Como assim, Juracy? Exatamente. Na verdade, nós estamos inseridos em uma região que tem muita aptidão para florestas. E, de olho nisso, a Placas do Brasil incentiva os produtores a plantar ainda mais florestas. Isso surgiu como uma boa oportunidade de negócio, obviamente, visto que muitas pessoas na região já têm o costume de trabalhar com silvicultura. E a grande vantagem de florestas plantadas, Stephanie, é que tira a pressão das florestas nativas. E, na verdade, além disso, de tirar a pressão das florestas nativas, surge como uma boa oportunidade de negócio para os produtores, que não precisam ficar reféns de uma monocultura ou de uma atividade só nas suas propriedades. Com a demanda por soluções de energia mais verde, parte da energia gerada aqui é feita a partir de resíduos da própria fábrica. Das pilhas de madeira, direto para a sala de operações. É aqui que o Rodrigo e sua equipe coordenam tudo o que acontece dentro dessa indústria, que é 4.0, né, Rodrigo? Aqui nós temos muita tecnologia embarcada, onde o pessoal de casa nem imagina como sai o guarda-roupa, o imóvel, que chega dentro da casa dele. Aqui nós temos a planta de energia, onde 40% da energia dessa caldeira vem basicamente dos rejeitos da fábrica, que é basicamente casca e pó, que é gerado no processo. Para se transformar nas placas de MDF, como conhecemos, a madeira passa por muitas etapas de produção, cada uma delas comandadas dentro dessa sala de controle. E quando a gente olha para um painel de MDF como esse, a gente não imagina que aqui tem ciência e pesquisa aplicada. Edmar é o responsável pelo Comitê Florestal da empresa. Edmar, o que vocês têm pesquisado para trazer o melhor aqui para o Espírito Santo? Bom, vamos por parte, então. Quando nós implantamos a indústria, a empresa Placas do Brasil, nós adotamos um modelo florestal com parcerias. Então, nós não compramos nenhuma terra, nós procuramos produtores florestais da região para poder desenvolver isso e a gente também não tem um ativo em terras investido. E a partir de um certo momento, nós sentimos a necessidade de começar a buscar material genético de melhor qualidade, que atende as características deste material que você falou, de MDF. Essa finalidade, né? Exatamente, atende a finalidade. Também essa pesquisa está levando em consideração as condições climáticas da região, solo, índice pluviométrico e tudo, para que tenhamos o material mais adaptado e que o produtor possa ter o melhor resultado financeiro para ele e nós o melhor resultado do nosso produto final. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre pensa em três pilares, econômico, social e ambiental. E eu fiquei feliz de saber que por aqui o social e econômico andam muito juntos, né? A gente está falando de uma transformação que vocês conseguem fazer aqui ao entorno também? Sim, sim, é verdade. Na verdade, um dos grandes, um dos fatores que muito nos anima nesse negócio é a distribuição de renda. Na verdade, a Placas do Brasil é uma empresa genuinamente capixaba. E a maior parte dos valores que são distribuídos, que ela gera, ficam no estado, ficam na região. Nós temos vários parceiros que fornecem madeira para Placas do Brasil e, em média, fica na região em torno de 100 milhões de reais por ano com fornecimento de madeira. Então, isso gera muitos empregos. Estimamos que tem em torno de 400 pessoas diretamente ligadas a essa cadeia de colheita, plantio, tratos culturais. E isso muito nos anima. E isso movimenta a cidade como um todo, né? As cidades aqui ao redor como um todo. Então, gera, consegue comprar um carro novo, consegue ir ao supermercado mais vezes. Eu acho que isso, de fato, é um grande impacto que vocês têm. Exatamente. Além disso, Stephanie, tem um senso de pertencimento, na verdade, dos produtores. Quando eles observam uma chapa de MDF magnífica, que sai dessa fábrica, dessa indústria, no município onde ele está inserido, com a madeira que ele planta na sua propriedade, com certeza deixa os nossos produtores, os nossos parceiros muito felizes e sentindo-se também parte dessa cadeia de negócios. Legenda Adriana Zanotto